Música Vai cantar Vai cantar Música 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 É funk, até mais tarde Música 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 Essa daqui é a chita Música Música Focamt É funk Foc rejected Música Música É fome e 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 até mais tarde É fome e 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 É funk, até mais tarde É funk, até mais tarde É funk, até mais tarde É foda, é foda, é foda, é foda, é foda até mais tarde. É foda... Então, então, então... Pra começar o clima quente, volte no vo... Não, não.